A CIDADE NO BRASIL 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 Já é ali o Xuxa, bola trabalhada Julinho, que defesa do Fabrício Que defesaça do Fabrício Boa jogada, Vini, cruzamento Fabrício de novo Tava lá o Fabrício Traz pro meio, já é fim na perna direita Finalização no tapinha do Fabrício Ela vai pela linha de fundo Canhota, jogou no miolo De novo toque de cabeça, Fabrício Se concentrou lentamente Fabrício Goal! Goal! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL